Fala do WhatsApp 991-1443, tá aqui na telinha, hehehe, aqui ó. Rapaz, já acharam? Rapaz, esse cara tá com dinheiro, hein? Olha, moleque. É, boa tarde, Nico. Aqui é o Alex, do Veracruz GV. Eu tenho uma nota dessa aí de 200 guardada, isso é relíquia, Nico. Um abraço a todos. Rapaz, se eu guardar uma cédula dessa de 200, no mínimo tem uma conta da CEMIC pendurada. É, ué. Como é que guarda isso aí? Diz que é chama, né? Você guarda na carteira pra chamar mais. Mas ninguém vem, o lobo Guarau não fala nada. Aí, ó. Valeu, Alex. Você tá rico, menino. Boa tarde, Nico. Meu almoço hoje vai ser cuscuz. Gosta demais. Cuscuz? Eu gosto que o fita o ovo e põe por cima. Hã? Eu sou fã. Saudade da minha tia Estelina, né? Papai do céu, levou. Morei com ela em Belo Horizonte durante dois anos. Ela fazia sempre de manhã cuscuz. Quando não era cuscuz, fazia tapioca. Já comeu, Lamonier? Delicioso demais também. Esse cuscuz tá bonito, hein? Eu gosto demais. Você gosta de cuscuz, Jairão? Não, não falou, não. Nunca vai comer. Você vai ver que delícia que é. Estou assistindo o melhor jornal. Vocês são mil. Não perca o BG. Ô, Débora, fala onde é que você tá e faz cuscuz pra nós aí. Pra mim, pro Jairão. Nós apresentar essa delícia pra ele aí. Você é bom demais. Com café, então. Você tá doido. Ô, Nico. Boa tarde. Olá. Esse é o meu neto, Rafael, de quatro anos. Manda um abraço pra ele, por favor. Aê, Creuza. É, na piscina, rasinha, né, Lamonier? Rasinha lá, ó. É, aí pode. Aí pode. Você não assusta. Ô, Creuza. Um beijo pro seu netinho, Rafael. Falando de netinho. Quem tava comigo assistindo o jogo da seleção ontem, Jairão? Henrique. Tá com a camisinha. A camisa dele já tem a sexta estrela. É, ele já é. A dele já tem seis estrelas. Eu falei, pensa numa camisa... Como é que fala? É... Quando o produto não é original. Pensa numa camisa falsificada. Uma camisa seleção que já tem a sexta estrela. Nunca foi oficial. Não existe. Próxima. Nico. Essa é a minha família. Estou passando pra agradecer. Rapaz, eu conheço. Isso aqui é lá na Otinópolis, ó. Isso aqui é lá no Tinopão. Quer ver? Nico, essa é a minha família. Estou passando pra agradecer a eles por estarem na minha vida. Estou fazendo quimioterapia e eles são a minha força. Obrigado. E um grande abraço pra você, André. Ah, lá, ó. André da Otinópolis, ó. Adoro assistir o jornal com você do outro lado da telinha. Deus abençoe você sempre. Obrigado pelo carinho, André. Que Deus te abençoe nesse tratamento pesado, né? Eu conheço de perto esse tratamento. Minha irmã e meu primo saíram recentemente de alta dessa doença, né? E esse tratamento de quimioterapia, ele bagunça a mesma pessoa. Precisa ter força. Como diz meu amigo Renato Brasileiro, que também venceu o câncer, né? Ele disse, a gente tem que ser mais forte que a quimio. É. Um beijo pro Renato lá na Santa Rita. Um beijo pro André, pra família querida. Ah, eu conheço a família aqui. Eu identifiquei a praça aí, ó. Eu ia sempre tomar café ali na casa de Jacques Keller, meu amigo. Próxima! Oi, Nico, boa tarde. Sou a Thalita do bairro Figueira. Hoje é aniversário da minha mãe e eu não poderia deixar de enviar essa mensagem para o BG pra dizer o quanto sou grato a Deus por ser filha dela. Uma pessoa maravilhosa, mulher de fé e meu porto seguro. Nico, coloca a música dos parabéns pra minha rainha Ludmila. Vou pedir o Gabigol. Coloca aí, Gabigol, bem alta a música. Aí, ó, pra rainha da... A rainha Ludmila. É o nome dela, né? Que Deus abençoe a vida dela e traga muitas vitórias e que cada dia sua alma possa irradiar ainda mais luz. É, assinada aí pela Thalita Pereira, em homenagem à rainha Ludmila. Pois é, a música não, Gabigol? É, ela pediu aqui, ó. Coloca a música dos parabéns pra minha rainha Ludmila. Parabéns pra você, nessa data perigada... Tá feita a homenagem. Um beijo pra sua rainha, Thalita. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou a Edline. Ah, isso é lá no Parque Ipanema, não é, Lamonier? Edline, de Coronel Fabriciano. Manda um abraço pro meu filho, Arturo Menezes, que está completando 11 meses de vida e muita fofura, né? E muita fofura. E ele já é seu fã brigado, fã mirim. Melhor do mundo. É o fã que tem o coração puro, né? Que não depende de circunstâncias. Esse é o fã gostoso. É o fã puro. Um beijo pro Arturo Menezes. Próxima! Boa tarde, Nico. Alcione do Santos Dumont, um GV. Manda um abraço para o Heitor e para o Matheus. Todos os dias, na hora do almoço, o Heitor fala. Coloca no jornal do Nico. É, ele falou. Respeita o Heitor. É o Heitor que fala. Coloca no jornal do Nico. Que quer assistir. Nesse momento, eu estava repercutindo... Tá vendo que eu falo aqui da nossa audiência mirim, ó? O Betão estava falando aqui de uma operação luz na infância. É, ué. A audiência mirim já está sendo conscientizada aqui sobre os riscos dessa tal de internet, né? Obrigado aí, Alcione. Um beijo no coração do Heitor. Coloca no jornal do Nico. Não tira não, né, Heitor? Só na hora que for pro intervalo, mano. Tira não. Fica comigo aqui.